Da hora que quanto mais eu falo o nome Mou, mais ele se transforma lentamente em Mou E isso só faz eu pensar no Mou como um membro dos Três Patetas, o que é sinceramente hilário A propósito, investigando o que eu tenho aqui, meu, não tenho pé de galinha, ok Vamos utilizar este plano aqui Embaixo eu vou, quer saber, vamos colocar Sebo de Sangue embaixo Vamos colocar ao lado Camarão E eu acho que isso é um bom plano, especialmente se eu retirar aqui E é, beleza, tá bem tranquilo, bem limpo aqui E vamos utilizar o Elixir Magnífico E vamos... oh E vamos utilizar o Sebo E vamos utilizar o Camarão Acredito que agora não é hora de eu utilizar aquilo, mas... Tudo bem A propósito, quando eu fiz a luta de teste no último episódio Eu esqueci sobre algo importantíssimo Oh, ok, pensei que aquilo ia valer Não valeu Mas isso não deveria funcionar contra ele Quero saber Tanto faz Deixa eu... Ah, qual é? Deixa eu, se eu sente, saltar e atacar Ok, eu percebi uma coisa Ali você tem que atacar atrasado Oh Tá, aí é algo interessante Mas é Atacando muitas vezes Ele vai acabar sangrando E vai ser fantástico Eu tô trocando muitos ataques aqui Ok Bebe Ataca E beleza Ok, prepara esse atacão aqui Oh Eu não rolei na hora Mas tudo bem Será que eu tô fazendo ele sangrar direito ali? Eu não sei Se isso tá servindo ou não Mas tanto faz E eu também nem tô atacando com a coisa que eu queria atacar O que é estúpido Oh Perfeito Ok E deixa eu ver Se isso vai servir Isso é idiota Ok Ok Isso Tava meio que servindo razoavelmente bem Tipo Hum Ok Evidentemente Eu tava simplesmente levando todas as pancadas Ali etc Mas Tá Tava indo bem Tava bem válido Sem dúvida alguma Só tenho agora aqui Tipo Aprender Aqui Ok Agora eu não sei sobre as algemas ali Até onde eu sabia as algemas de Margit funcionavam contra ele Não sei se houve alguma mudança que ocorreu ou não Mas tudo bem E é Eu sei Completamente sei que eu tô desperdiçando tudo aqui Mas tudo bem Ok Presta atenção em como ele ataca Oh Isso foi ruim Tipo ali eu posso simplesmente ir ao lado dele E eu desvio Ok Beleza Ok Mais um E Mais um Ótimo 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 Um belo início E agora mais um R2 Ótimo Meu Eu sempre Faço R2 no momento errado ali Ok Primeira parte da luta é realmente fácil O moe é meio geriátrico aqui Bom Como a aparência dele sugere Oh droga Eu tô sangrando Isso não é bom Oh oh Música tá Entrou na segunda fase Ah Ok Continue atacando Continue atacando Ok Eu consegui desear daquilo meio que de boa Mas eu Perdi a chance Ok Unos Ok Nihil Bebe Oh Ok Você pode beber Durante o Nihil Mas não é completa certeza Peraí Eu tenho que prestar atenção também Ok Ah 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 Esses são Realmente os melhores Estados Unidos que eu poderia utilizar É simplesmente Questão de jogar melhor É questão de jogar melhor E é bom utilizar o camarão e etc Ah Quando eu estiver aqui Não sei se o Sebo Sangrento tá fazendo qualquer coisa Então Talvez eu deveria Trocar pra outra coisa Não sei qual é A fraqueza Do mó A propósito Oh Aquilo quase foi Extra excelente Droga Eu sempre erro ali De uma maneira Meio espetacular Porque o ataque é super atrasado Ok Já começamos mal Tenho que reconhecer Os ataques super lentos Como super lentos Oh Ok Não me beneficiei ali Isso não foi bom Ok Yeah Ir pro lado ali É ótimo Ok Simplesmente vá Andando pro lado Que ele Erra um monte Ok Ali é simplesmente Algo que significa Caia fora Porque senão vai chover E você vai sangrar Isso não é bom Ok Eu não preciso nem rolar Quando ele tá fazendo aquilo O que é algo ótimo Ok Tremendo alcance ali E aí Ficar perto dele É a melhor coisa Que eu tenho a fazer Isso não foi inteligente Mas tá servido Ok Novamente E Neo Bebe 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 Ok Isso não foi A melhor coisa do mundo Mas tudo bem Não sei como tá Contra a segunda fase Vocês iram aqueles 180 O negócio foi incrível Ok Ok Oh Perceba outra coisa Eu não tô utilizando A carne exaltada Isso Isso também é algo Que iria fazer Uma bela diferença Aqui Deixa eu ver Produção de itens Deixa eu ver Se tem mais coisas Boas pra eu criar Ok Eu posso Yeah Deixa eu simplesmente Criar mais três dessas Mais alguma coisa Mais alguma coisa Acredito que não Em termos de potes Novamente Acredito que não Peraí Sendo que Hum Eu não sei Eu tô Profundamente Indeciso Sobre o que eu quero fazer Será que ele dorme Será que ele dorme Eu não sei Eu não sei se ele dorme Seria muito interessante Se ele dormisse Mas é Vamos Tentar com isso aqui Tipo Eu sei que Essas são melhorias Que não Ficam muito tempo Válidas Isso é importantíssimo De se ter em mente Ok E agora Utilizar isso E Já é um Mal início Ok Tudo bem Bom ou mal Ou ele errou Ok Droga Não Não quero Não quero desperdiçar As coisas Nesse momento Droga Isso é tão difícil Eu não sei como dizia disso Se eu soubesse Seria Um grande auxílio Ok O de 186 Ali foi Muito bom Não foi um bom início Não foi um bom início Colocar todas aquelas Melhorias Fórums Eu não sei Eu não sei se eu tô causando Dando de sangramento Bom suficiente Para justificar Eu utilizar aquilo Assim como Não me lembro Da duração De todas as melhorias Aqui Isso É super inconveniente Mas é Utiliza tudo aqui Cara exaltada Ok Agora vai Eu acho que eu utilizei Duas acidentalmente O que não é bom Mas tudo bem Ok Ó Meu Não sei dizer Daquele ataque Mas tudo bem Ó Sério Ele fez mais outro Tanto faz Ok Oh Posso simplesmente Ficar atrás dele Ali Isso serve Ok Uh Eu pensei que ele Fosse atordoado ali Mas eu sabia que seria agora Uh Passou perto Mas tá valendo Ok Ok Vamos lá R2 danado Seguido de um segundo Dizia E Terceiro Três ataques já bastam Ok Manda o quarto Ok Ok Fica um pouquinho Longe dele Ok Ótimo Oh Ele faz um terceiro ataque ali Ok Oh Mas eu rolei Eu rolei Eu tenho que Ok Vamos Vamos voltar aqui A coisa de guerra Que eu estou utilizando Não É nem um pouco útil Para o que eu estou fazendo Honestamente Eu acho que eu não tenho Nada que efetivamente Seja muito útil aqui Tipo Tecnicamente Lâmina de Pedra Poderia ser Mas Peraí Arma giratória Ou seria Tem potencial Eu também posso Talvez Envenenar ele Se Hum Eu não sei Eu extremamente Não sei Tipo Clava de pedra Vamos colocar Isso aqui Como pesado Deixa eu fazer um teste Isso parece Exatamente O tipo de coisa Que poderia Talvez Aplicar Sangramento Se eu ficasse Spameando E É por isso Que eu estou meio Hum Sobre se eu devo Utilizar ou não Ah E o elixir Também Eu não sei se Tá bom ou não Eu acho que não Não fez Muita diferença Eu ir pra cá Mas Ah Faço isso Peraí Peraí Tem uma estratégia Que eu ainda Não tentei Que é utilizar O escudo Que tem potencial Pra servir Muito bem Eu não sei Se vale a pena No entanto Devido A todos os efeitos Que estão sendo Utilizados Eu sim Poderia sempre Utilizar Uma cinza Para me ajudar Ali Sem dúvida alguma Mas A minha teimosia É grande demais Isso aqui Tá provavelmente Mais fácil Do que o Apóstolo da pele divina Então Vamos sair insistindo Vamos Vamos sair insistindo Aqui Ok Usa 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 Ok Se bem que eu Deveria simplesmente Treinar Mas Antes de Oh qual é Sério Ah Não sei Como dizer Daquilo Ok Droga Ele me encana Tão bem Com aquilo Ok E agora Ele erra Ótimo E agora Mais um Ah Atordoado Seja atacado E agora R2 Sabe É que ele Se cura Oh Ele me atingiu Ali Sério Uh Ok Ainda bem Que eu consegui Sobreviver ali Mas Ok Ser atingido Aqui Serviu Bora 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 Eu acho Que dá Para eu Sério Ok Tá ficando Feio De repente Uh Ele faz um ataque Depois daquilo Ok Bom de se aprender Bom de se aprender Oh Aquilo Quase Foi uma troca Boa Ah Yeah Deixa eu Tentar Sem utilizar Itens Simplesmente Tentar aprender Um pouquinho Melhor Como dizia Dos ataques Dele Eu sei Que é Definitivamente Possível Propósito Eu nem me lembro Quais são Os elixires Ali que eu tô Tá no fraco Misturado Peraí O jogo Dá pra Dá pra Ver isso no inventário Mas vamos Deixar isso de lado Por enquanto Ok Hum É o que eu tô Dizendo daquilo Tarde demais Isso não é bom Ok Simplesmente Ficar à esquerda Dele ali serve Oh Isso É algo Ótimo De se aprender Peraí Eu tô com Arma giratória Ali Isso não é bom Oh Ok Bebe Oh Valeu por Deixar Eu simplesmente Beber ali Ou não Tô perto demais Ok Tudo bem Não importa Se tá perto demais Ali Mais um ataque Ok Ah Eu sei que você tem que Atrasar ali É justamente porque Isso me engana Ok Rola pra trás Ótimo Bebe Oh Eu ia justamente Tipo Pegar mais frascos Ali Só que acabei esquecendo Será que eu consigo Atordoar ele aqui Ok Imediatamente Já começa Uh Não Ele ataca ali Ah Eu tenho que continuar Perto dele Ok Basicamente Tenho que lidar Com aquela parte Uau A parte mais difícil Da luta É a parte mais difícil Da luta Quem Quem Realmente Compreenderia Algo assim Oi Deixa eu ver Ah O jogo não mostra aqui O seu frasco Então Paciência Ok Vamos lá Cada vez mais Próximo da vitória Diz a pessoa Que foi atingida Ali Feito um tonho Ok Aquele ataque É super atrasado Mas não o suficiente Oh Peraí Acho que dava Para eu ter atingido Ele uma vez inteira Esta Ah Tanto faz Tanto faz O que dava Ou não dava Para eu fazer ali Ok Não fique diretamente Na frente dele Tem uma oportunidade Mas ela não é Uma tão grande Assim Ok Ah Sabia que isso ia acontecer Péssima tentativa Péssima tentativa Fugir para longe dele Não funciona muito bem A propósito Ok Ah Ótimo Ah Ele sempre ataca Uma terceira vez Eu estou Mais ou menos Reconhecendo O ataque dele O problema é que É só mais ou menos Ah Inconveniente Ok Uh Ele vai atacar Uma terceira vez Oh Mais um Caramba Você está Estendendo Seu ataque Praticamente mais Que seu irmão Ok Isso não vai dar certo Simplesmente Não dá Para fugir Ali Tudo bem Ok Vamos E lá Vai ele Se eu pudesse Pelo menos Fazer um Grande DPS Tipo Não Não dá Para desear Aqui É literalmente Impossível Eu sei Que eu poderia Utilizar Um Um frasco Específico Para anular Isso aqui Só que Se eu não me engano Meu Não me lembro Em Existe a possibilidade Sem autos Que fica O que eu estou Procurando Mas Que eu preciso Aqui Mas Também existe A possibilidade De não Sei lá Isso me deixa Meio que Ah Quer saber Depois disso aqui Eu vou Tentar algo Diferente Só para Ver o que acontece E provavelmente Já é uma Boa Oportunidade Para Eu começar A fazer Tentativas Sem falar nada A propósito Eu tenho Que me lembrar Que Saltar É algo Que eu posso Fazer Isso aqui Está Bem feio Meu Ele ataca Tão rápido Ali Aquilo Parece que Vai ser Super lento Mas não Toda vez Eu ataco Tipo Eu dizia Tipo Um quadro Antes de quando Eu deveria Dá para soltar Esse Dá para soltar Aquilo Certamente Tem ataques Que eu posso Soltar Aqui Absolutamente Tem ataques Que eu posso Soltar Aqui Mas É Bom Eu tentar Ah Tanto faz Vamos voltar No último Local da Graça Aqui Eu vou Lembrar De reequipar Os frascos Tudo No vermelho Porque eu não vou Precisar Recuperar Mais nada Tão fácil Você esquecer Disso Ok Dez É bom Não é suficiente Mas tudo bem E agora Cinza de Guerra Vamos É Quando não é sagrada Deixa eu ver Será que ele é fraco Contra isso Oh Ok Você ganha Uma melhoria Aqui Sem dúvida alguma Mas eu não sei O quão Significativo Isso aqui é Eu não sei Se ele é Fraco contra dano sagrado Não sei se ele é Fraco contra fogo Ele certamente É fraco Contra alguma coisa O problema é que eu Não sei o que E eu poderia testar Sem dúvida alguma Mas eu não fico Exatamente Vendo Aquilo muito Então vamos Vamos com o neutro E utilizar Lâmina de pedra Talvez Da próxima vez Eu tente Utilizar Com a melhoria De fogo O que vai ser Dano dividido Sem dúvida alguma Mas talvez Compense contra ele Tipo Não é só Porque ele Tá coberto De fogo Que não Significa Que ele Não seja Vulnerável A fogo Mas é Eu vou Com atenção Em um monte de coisa E pra falar a verdade Deixa eu Deixa eu Reexaminar O que eu tenho Aqui no meu Elixir magnífico Porque isso Isso é importante Ok Tá carregado E quebra de postura Quer saber Isso é basicamente Perfeito É basicamente Perfeito Se eu trocasse Qualquer um Desses dois Eu poderia Colocar algo Que Tipo Eu acho que Eu tenho A bolha Que aumenta Bastante As nossas resistências O que é muito bom Mas eu Eu não sei Tipo DPS Não é o problema O problema Aqui é simplesmente Sobreviver E aprender A segunda fase Da luta Isso aqui Não é nem Super difícil Nem nada É só uma questão De aprendizado No chefe Que eu Não aprendi Da primeira vez Que eu joguei O jogo Apesar de ter Derrotado Ok Beleza É só Aprender Quando Fazer R2 E quando Não fazer R2 Ok Foi atordoado Ok Isso Sem dúvida Alguma Pareceu arriscado Para mim Mas de boa Ok Eu caio Tão fácil Naquilo Ótimo Bebe Oh yeah Claro Use isso aqui Oh Perdi minha oportunidade Oh Eu errei Sério Ok Ah Toda vez Toda vez Lembre-se De como Deseado Aquilo Senão O resultado É catastrófico Ó Qual é Eu pensei Que eu Poderia ter Deseado Daquilo De boa Ok Eu discordo Eu acredito Que eu Deseei Muito bem Ali Mas Tudo bem Eu não vou questionar Perceba Que eu não estou Simplesmente Espalhando R1 Tanto Quanto eu Acredito Que eu Poderia Mas Tanto Faz Tanto Faz Con Fim — — д— Fim dress Prince — — — — — — Dese reforma — — — — R1 — — — Psm — Tchau, tchau. 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 Isso foi uma luta absolutamente maravilhosa. O download simplesmente aconteceu e foi em frente. Tchau, trouxa. Hipbozo. E a gente tem a runa dele aqui. E a gente ganhou a lembrança dele. Oh, nossa senhora. Isso é uma quantidade completamente absurda de runas. Eu tinha completamente me esquecido disso. Força. E aí 50 de... Oh, tenho que elevar até 54. Eu completamente esqueci, mas... Muito bom, sem dúvida alguma. Na marca de uma hora de gravação, ele é derrotado. E olha quem aparece aqui instantaneamente. Você foi guiado aqui pelo Kindly Mikula? Não, mas tudo bem. Eu sei. Eu fui guiado pela face ao longo da sua honra. Sim, sim. Eu sei. Absolutamente. E você também será transportado. Para o mundo do Shadow, onde Mikula, o Kindly, agora morre. Minhas companheiros já estão lá. Como nós, eles ouviram o Kindly Mikula. Se você puder encontrar, eles vão lhe dar um caminho. Sim, certamente ajuda. E com isso, nós entramos extremamente cedo na DLC. Simplesmente. Ei, derrote Radan. Derrote Mog. Encoste na mão do Mikula. Parabéns. Esse lugar é insanamente difícil. Complicado. Complicado? Comparado a todo o resto do jogo. Mas tem uma mecânica que equilibra isso. E incentiva que você explore muito, muito bem tudo. Mas, para início de conversa, vamos testar o quão horrível isso aqui vai ser com um dos piores inimigos do jogo inteiro. Bom, um dos inimigos mais poderosos do jogo inteiro, eu deveria dizer. Porque eles são legais. Eu nunca realmente cheguei a aprender de verdade como lutar contra um desses caras de Beyblade. Ou qual eu? Errei? Ok. Quantas pancadas são necessárias para te atingir aqui, meu camarada? Eu não sei. Oh, quer saber? Essa arma não é boa. Essa arma não é boa para o que eu preciso fazer ali. Mas, tudo bem. Está na hora da gente pegar o mapa desse lugar. E tem uma coisa... Tem uma coisa específica que eu quero obter aqui. Mas, primeiro, deixa a gente investigar as ruínas queimadas aqui, que não são exatamente um lugar muito grande. Ou a gente ganha potes pesados. Oh, yeah! Esse lugar está completamente repleto desses fantasminhas aqui que não fazem muita coisa. Bom lugar para se conseguir um monte de runas, caso vocês estejam curiosos. Mas, yeah, basicamente a melhor coisa de se fazer aqui... Oh! Oh, eu interpretei isso aqui mal. Basicamente, esses carinhas aqui, das sombras, tem alguns deles que seguram potes. Eles são extremamente importantes de se enfrentar. Deixa eu só dizer isso aqui porque é verdade. Livro de receitas do Jarrista Superior. Muito bom já ter obtido um desse. Espera aí, isso faz a gente ter a capacidade de produzir o quê? Pote de fogo pesado. Ok, já começou bem. Potes pesados são uma coisa que você pode conseguir construir aqui. Eles são meio lentos de você arremessar, mas eles fazem dano extra. Portanto, é uma boa opção de se utilizar dependendo da situação. E aqui nós temos uma Ronda do Reino das Sombras, o que... Ok. É sempre algo bom de se coletar. Ah, depois eu vou ter que me certificar de tentar ver as lembranças lá do Molto. Talvez... Talvez ele tenha alguma coisa que preste ali para investigar em termos de arma, mas eu não sei. como eu não morri, mas eu estou grato por isso. Sempre saí coletando todos os itens brilhantes aqui. Eu me lembro de ter perdido um item importante da primeira vez que eu fiz isso aqui. E só descobri esse item depois procurando na internet algo que eu não tinha obtido antes. Não lembro se é realmente por aqui ou não, mas tanto faz. Uma coisa que eu devo dizer aqui é que a exploração nessa DLC é muito melhor do que a exploração no jogo geral. Ok, Lâmina do Misericórdia, isso aqui é... Aumenta o ataque após... Ok. É um talismã que não exatamente serve ao nosso Game Boy. Para falar a verdade, eu acho que talvez sirva, mas tem 10 milhões de talismãs melhores que eu poderia obter. Tem um, inclusive, que eu vou procurar na internet onde exatamente que está aqui na Terra das Sombras, porque eu quero ele. O talismã que aumenta o seu ataque com duas mãos por motivos óbvios. Ou... Ok. Aqui eu já encontrei um desses aqui. E nós conseguimos não coletar. Ok. Benção da Umbravory. Fragmento de Umbravory. Medalhão de Chief Pateado. Muito legal o que a gente obteve aqui, mas enfim. Existe essa mecânica de Benção da Umbravory que basicamente te deixa mais forte em todos os aspectos. aqui conforme você vai aumentando e só vale exclusivamente aqui nessa área da DLC e não fora. É uma maneira de equilibrar as coisas aqui. Tem algumas pessoas que por algum motivo desgostam dessa mecânica e eu realmente não compreendo porquê. A propósito, tá vendo aquele grandalhão? Eu vou... Ué, cadê? Eu pensei que eu tivesse visto uma graça. Sim, porque eu vi. Esse grandalhão é o que a gente vai enfrentar aqui. Ele parece extremamente imponente e perigoso, mas nem tanto assim. Ok. E aí eu sei como isso funciona. Nós imediatamente já estamos muito mais poderosos do que eu já estava antes. O aumento inicial é tremendo. Enfim, lembra o que eu tinha dito sobre aqueles cestos? Yeah. Vamos utilizá-los contra isso aqui. Se isso funciona da maneira que acredito que funciona... Eu não sei como dizer desse ataque aqui a propósito, só dizendo. Se funciona realmente como eu penso que funciona. É só questão de eu sair spameando esse ataque e isso vai me levar para a vitória. A propósito, eu aprendi realmente muito bem com fazer isso aqui. Uou, ok. Ok, isso não é puramente... Fui pego no... No tempo ali. Isso aqui não é puramente questão de quantidade de pancadas que você causa no golem ali. Isso... Pensei que era simplesmente... Oh, você tem que dar uns ataques pesados ali. Hmm... Não, não exatamente. Deixa para lá. Os cestos não são tão importantes assim como eu pensava, mas... Yeah. Esses golems de fogo aqui são chocantemente fáceis de enfrentar quando você aprende como você deve enfrentá-los. Ahn... O problema é que qualquer errinho e tudo se desfaz aqui. Você tem que manter a concentração por bastante tempo, mas... Ok, vamos lá. Ok, quando ele faz isso simplesmente cai fora. Salte. É só questão de identificar o time ali. É só isso. Ok, mas vamos lá. Continua atacando e fugindo. Mas, hein, eu não fui longe o suficiente. Ahn... Isso é simplesmente uma questão de lembrar o que fazer. Ahn... Mas, é, uma coisa que eu vou dizer. Caso você esteja utilizando magias e etc, o raio ancião que atinge uma área tremenda ali, basicamente faz você vencer instantaneamente contra esses caras. Ahn... Qual é com esses chutes? Ok. Se eu simplesmente fugir para trás, isso... Ahn... Ok. Você tem que rolar. Bom ter finalmente aprendido como lidar com aquilo. Ok. Fantástico. Ok. Porque eu pensei sem pensar, eu não sei. Ok. Qual é? Mais um. Basicamente, siga nesse padrão. Estou segurando com uma mão só, a propósito. Isso não é sábio. Ok. Quantas vezes eu tenho que te atingir, palhaço? Essa quantidade. Ok. Agora vamos, novamente, continuar. Você tem que quebrar a postura dele três vezes. Até você poder atingir ele novamente. Ok. Eu fui agressivo demais ali. Tipo, é questão de paciência. Nada mais do que isso. Ok. Agora aqui você simplesmente corre com o torrent, dá um pulo duplo. Simplesmente, chama o torrent de vez em quando, quando for necessário. E mais importante do que tudo, fique atrás do golem. Não na frente. Atrás. Ok. Quer saber? Perfeito. Fazer ataques saltando é provavelmente melhor do que ataques pesados. Lembre-se deste fato. Você tem que saltar depois de você escutar o som. Imediatamente depois, não antes. Isso é uma coisa importantíssima de se lembrar. Ok. Hora de cair fora. Só se lembre. As regras de postura aqui são completamente diferentes das regras de postura tradicionais. Então, acho que tipo, a regra de 5 segundos não importa. Se bem que estou começando a achar que é um 100. Ok. Caia fora. Salto duplo. Vamos lá. Deixa eu tentar mais R1s. Afinal, não custa nada. Ok. Ótimo. Se a gente ficar perdendo tempo. Ok. Quanto tempo mais? Lutar contra esses caras é meio chato. Benção de um bravo. Ele também realmente ajuda. Ok. Fantástico. Agora, vamos fazer um ataque crítico. E isso foi imenso. Ok. Hora de fazer isso novamente. Eles não são os inimigos mais divertidos do mundo de se enfrentar. Mas, olha, a gente derrotou o Moe. Então, isso aqui não é nada comparado. Bom. Yeah. Tipo, realmente não é nada. Oh, beleza. Eu quebrei a postura dele. Ok. Craig Blade é super bom. Ok. Aquilo foi meio ruim, mas serviu. Meu, é tão absurdo que você simplesmente fica no meio de todas essas chamas e dá certo. Funciona perfeitamente bem. Ok. Salte. Ótimo. Salte. Só não deixe, tipo, ele diretamente pisar em cima de você. Sinto que se ele pisar em cima de você, isso vai ter resultados extremamente negativos. Ok. Continuem atrás. Basicamente, o motivo de não deixar você ficar na frente dele é porque existe um ataque de agarrão que ele te causa, que é bem espetacular. Eu sinto que eu deveria ser atingido por ele pelo menos uma vez, só para mostrar o resultado, porque é bem engraçado e incrível. Ok. Direto na cara. Tchau. Ô, lutinha chata, vou te contar. Mas nós conseguimos a melhor lágrima do jogo inteiro de se utilizar aqui. E eu vou imediatamente equipar. Vou imediatamente equipar porque é simplesmente a melhor coisa do mundo. É incrível. É tão útil. Eu basicamente nunca vou desequipar isso aqui. O jogo foi transformado. Ok. Temporalmente aumentar o poder do ataque carregado. Realmente. Fantástico. Sem dúvida alguma. Mas... Lágrima rígida defetora. Aumenta a defesa espontânea quando misturado em um elixir. Aumentar a defesa espontânea não descreve o que isso faz. Essencialmente. Agora, toda vez que eu beber o elixir, o jogo se transforma em Sekiro por cinco minutos. Caso vocês estejam confusos sobre o que isso significa exatamente aqui, eu vou deixar isso relativamente claro para todos em breve aqui. Mas é uma coisa que deve ser dita... Esses pássaros são um pouquinho perigosos, a propósito. Uma coisa que deve ser dita... Qual é? Se eu tivesse algo com alcance melhor, eu não teria tantos problemas. Tem um chefe por aqui. É isso que eu queria dizer. E acredito que lutar contra esses pássaros não é algo que imediatamente me interessa. Então... Eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Alguns vão tentar me atacar e etc, mas tudo bem. Eu vou só dar uma explorada por aqui e ver se... Ver se eu encontro um item solto por aí. Acredito que não, mas tem um chefe para a gente enfrentar aqui. Tipo... É simplesmente um chefe solto. Mais nada. E vai ser um bom teste para a lágrima que a gente acabou de obter. Simplesmente testemunhem. Ok. Ok. Primeiro ele... Ok. Quando eu disse que isso aqui virava Sekiro, eu não estava brincando. Ok. Mas não significa que ele não vai ficar atacando 10 horas. Mas... Eu poderia deixar para enfrentar esse cara depois, mas... Não. Eu quero... Eu quero testar a minha nova habilidade brilhante aqui. Nova habilidade brilhante que eu literalmente não usei nenhuma vez. Quando eu joguei essa DLC originalmente, porque eu não entendi o que significava. Eu não entendia que você podia simplesmente defender com a sua arma e isso funcionaria. Ou você pode atordoar esse camarada bem fácil. A propósito... Ok. Oh, droga. Apertei o botão errado. Dois... Três... Quatro... Contra-ataque. Ok. Contra-ataque. Ok. Continua. Perfeito. Isso é o que eu quero ver. Oh. Parabéns. Parabéns, meu amigo. Aquilo foi impressionante. Ok. Oh. Ok. Hora de ir para longe. Ok. Pensei que ele fosse atacar ali com a balestra dele, mas não. Oh. Eu pensei que eu fosse simplesmente... Quer saber? Tanto faz. Tanto faz o que eu pensei ou não. Ah. Ok. Eu estou rolando demais aqui. Não é isso o que eu estou aqui para fazer. Dois. Ótimo. Um. Dois. Oh. São quatro ataques ali. Ok. Calma. Porque a quantidade de vigor que eu tenho é um elemento importante aqui. Ok. Oh, não. Ele estava com armadura ali. É difícil reconhecer quando o inimigo está com armadura ou não. Sem dúvida alguma. Se bem que para falar a verdade. Eu meio que estou com vontade de utilizar aquela dança do vento aqui. Porque aquilo atordoa brutalmente inimigos. De uma maneira que pode ser realmente boa. Ou saca que tipo. Como isso aqui é um inimigo do tipo NPC. Ele não é atordoado da mesma maneira que chefes. Então. Pois é. Ok. Muita calma nessa hora. Ok. Parece que a gente vai fazer isso. Ok. Ótimo. Um. Três. Quatro. Mais um ataque. Ok. Mais um ataque. Que não era o correto. Vai fazer o que palhaço? Ok. Simplesmente são trouxa. Dois. Três. E rola. Porque misericórdia. Aquilo foi perigoso. Um. Dois. Contra ataca. Mais uma vez. Ou. Mais uma vez não. Não seja fominha. De maneira alguma. Ok. Para atacar. Bebo. Beleza. Um. Dois. Qual é? Uh. Tipo. Yeah. Isso se torna Sekiro. Mas. Você tem que se lembrar que Sekiro não é particularmente fácil. Tog. Uh. Ok. Eu posso defender aquilo. Tipo. Isso é algo que eu não. Tô. Aprendendo ali. Ah. Ok. Hum. Deixa eu tentar. Tentar. Eu quero pelo menos tentar. Vocês viram como é fácil acabar todo. Uh. Se bem que eu acho que ele vai acabar rolando. Para longe do meu ataque. Isso vai fazer tudo não funcionar direito. Ah. Deixa. Eu ver alguma coisa aqui. Ah. Pera aí. Primeiro. No caso do Elixir. Ah. Negócio da quebra de postura não deve ser tão importante. Aumentar temporariamente todas as formas de negação. Pera aí. Todas as formas de negação. Isso é o que aumenta sua defesa. Ou é o que aumenta outra coisa. Eu não sei. Eu não sei. Isso me deixa um pouco curioso aqui. Mas tanto faz. Cinza de guerra. Oh. Pera aí. Arma grande. É algo que pode ser realmente útil contra ele. Agora que eu tô pensando. Eu não quero qualidade. Eu quero pesado. Ok. Dessa vez. Vamos tentar algo diferente. Se isso não der certo. Eu acho que simplesmente utilizar uma arma grande bem grande. A gente vai conseguir vencer ali. Enquanto isso dá para eu tomar um caminho ligeiramente diferente. E esse caminho ligeiramente diferente que eu posso tomar. Ahn. Sei lá. Talvez. Tenha alguma coisa no meio. Mas é. Eu tenho que pensar que. Exatamente. Pera aí. Ok. Eu tava. Tá passando. Um pouquinho demais por aqui. Que ali já tinha outra graça. Tinha NPCs ali. Tinha uma coisa inteira para a gente fazer. Tinha não. Tem. Mas eu vou deixar isso de lado. Mas é. Aqui é tudo. É tudo tão concentrado nesse mapa de DLC. A ponto de ser realmente. Uh. Ah. Quer saber. Tanto faz. Pera aí. Não. Eu quero utilizar o Cebo aqui. É. Vou utilizar o Cebo. Vou utilizar o Cebo. Vou utilizar o Camarão. Não tem problema nenhum. Posso sempre comprar mais. Ok. Vamos tentar algo idiota. É. Isso é bem idiota mesmo. Pera aí. O quê? Eu discordo. Mas tá valendo. E ah. Eu simplesmente esqueci que NPCs podem sair rolando. A qualquer momento. Como se isso aqui fosse Dark Souls 3. Pra falar a verdade. Isso aqui. É muito pior nesses aspectos aqui. Realmente necessário a gente dar essa. Andadinha aqui antes. Acredito que não. Ok. Deixa eu tentar de novo. Percebo. Qualquer sangramento que eu causar. Já vai ser. Algo. Grande. Aqui. Vamos tentar de novo. Um. Dois. Um. Ok. Eu evidentemente. Apertei o negócio errado. Tô fazendo isso aqui errado. Você tem que apertar cedo. O botão de defender. E eu tô apertando tarde. Porque você rola tarde. Mas você defende cedo. Ah. Eu tinha esquecido completamente. Mas isso é tipo. O problema inteiro. Por detrás. Da dificuldade de Sekiro. Porque. Dark Souls. Treina de um jeito. Sekiro de treina. De um jeito. Completamente diferente. E. Faz. Mais. Tempo. Desde que eu joguei Sekiro. Então. Não estou treinado. Ok. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Vamos tentar isso aqui novamente. Provavelmente não. Não vou causar sangramento. Mas tudo. Tudo bem. O importante. É tentar. encontrar. E descobrir se algo vale ou não. Ok. O que que tá acontecendo aqui. Oh. E é. Eu não vou defender nunca. Se eu estiver segurando com uma mão só. Ah. Ah. É tão fácil você. Não perceber isso. Porque eu não tava. Ah. Ok. Tô morrendo simplesmente. Um monte de vezes ali. Ok. Tudo bem. Ah. Como. Isso aqui. Não deu muito certo. Vamos. Ah. Produzir mais. Mais. Sebo aqui. Ok. Só os quatro. E vamos tentar aqui. Só falta também. Tipo. Eu esqueci de utilizar o elixir de vez em quando. Isso. Absoluto. Uou. Eu utilizei dois acidentalmente. Ah. Tanto faz. Desperdício. Mas também não é o fim do mundo. Ok. Uou. Ele não foi atordoado ali. Peraí. Uh. Por que eu levei tanto dano? Uou. Ok. Vamos. Um. Ok. Agora sim. A coisa está um pouco melhor. Acho que eu simplesmente não tenho energia suficiente. Oh. Droga. Ok. Tenho que me lembrar. Ele ataca quatro vezes. Ah. Então a gente ataca. Oh. Propósito. Ei. Parabéns. Ele utilizou isso aqui. Você pode simplesmente dar uma volta ali. Isso funciona. Três. Ah. Saco. Olha. Vamos lá. Me ataque. Um. Dois. Três. Quatro. Uh. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Yeah. 713 foi tremendo. Mas isso aqui obviamente é algo melhor de se utilizar com armas gigantes. Um. Dois. Dois. Três. Ah. Então por que eu não estou utilizando uma arma gigante eu não sei. Ok. Eu acho que aquilo não dá para defender. não dá para defender de fato. Yeah. Acredito que eu não vou acabar ganhando essa luta. Yeah. Mas. Se eu utilizar uma arma imensa. Acredito que vai ter um resultado bem diferente. Eu só fiquei tipo com a clava clava de pedra porque eu tô. Já tô acostumado de ter lutado contra o moa ali etc. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Hora da idiotice. Uh. Agora eu consigo segurar isso com uma mão só. Impressionante. Ah. Vamos. Ah. Diminuir. Consideravelmente o meu peso. Ok. Eu acho que eu. Ah. Aumentei mais do que eu realmente deveria. Ok. Segura com as duas mãos. Ótimo. Agora vamos lá. Versão verdadeira dessa luta. Na qual eu vou vencer. aqui. Ok. Um. Dois. Três. Quatro. Oh. Mesma quantidade de dano. Impressionante. Vamos lá. Ah. Um. Dois. Três. Ótimo. Que ele simplesmente se atordoa muito mais ali. Ok. Não significa que eu devo ficar descuidado. Ok. Um. Dois. Ótimo. L2. Fantástico. L2 de novo. Fantástico. Ok. Ok. Bora lá. Rolar continua sendo uma alternativa a propósito. Oh. Assim como ser bastante agressivo. Yeah. Yeah. Utiliza o mesmo plano que ele está utilizando contra ele. Uou. Ok. Eu não sei exatamente como dizer daquilo. Mas tudo bem. Bebe. Ok. Vamos lá. Ataque. Contra-ataque. E mais um. Ótimo. E rola. Oh. Filho da mãe. Bebeu. Espertinho. Ok. Quando ele está fazendo aquele corte vertical. Não tente contra-atacar. Nunca vai dar certo. Quando ele está simplesmente com a balestra. Ahn. Ataque. Ataque. Ok. Não ataque muito. Porque tipo. Energia. É algo. Que você tem que conservar. Ok. Ótimo. Ok. Agora é hora de cair fora. Ótimo. Uh. Minha espada é maior. Ou não. E aquilo não foi inteligente. Mas serviu. Uh oh. Haha. Você pensou que era perigoso. Mas não era. Um. Dois. E. Ok. Oh. Perfeito. Ah. Isso não foi inteligente. Nem sequer remotamente. Mas serviu. Um. Mais um. E agora. Beleza. Ainda bem que ele foi para trás. Isso. Isso. Continue. Continue fazendo isso. Palhaço. Uh. Quase morri. Ok. Continua fazendo isso. Palhaço. Que eu vou. Ah. Te mandar para o espaço. Oh. Se. Oh. Eu acho que aquilo deu certo. Atingiu ele. E. Tchau. É. Isso. É um estilo. De gameplay. Extremamente. Bom. Que agora. O jogo. Permite. Que você utilize. Ah. E agora. A gente ganha. A espada grande. Da solidão. Que. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver. Espada grande. Da solidão. Oh. Tá imediatamente aqui. É. Uma arma de força boa. É uma arma de força boa. Sem dúvida alguma. Boa. O suficiente. Para eu utilizar. Por uma quantidade de tempo razoável. Aí eu não sei. Aí já é outra pergunta. Aí já é mais difícil. Enfim. Eu preciso de quanto. Quantas runas aqui. Para ganhar um nível. Eu preciso de. Uau. Cinquenta e um mil. Mais um pouco. Isso é. Bastante. Deixa eu aumentar. A fortitude. Ah. Isso. Evidentemente. É importante agora.